Conheci, para de me magoar Aceito o que eu te digo Conheci do meu pedido Fica comigo Para com esse autor Não deixe que eu e tu Mas demonstra-nos Fica comigo Vem e acredita Sem mim, estás perdido Eu e tu somos Vem e acorda Deixado sem criança Aproveita o bom pedaço que sou Tu sabes que me tens na mão Eu faço cenas de cima Tu vidas bicho quando eu sumo Vamos tentar mudar Porque assim não tarda Gosto que eu gostar Eu vou te provar Sem mim a tua vida Pensa, pensa, pensa Para de me magoar Aceito o que eu te digo Hoje aceito o meu pedido Fica comigo Para com esse autor Não deixe que eu e tu Nasce-nos Mas demonstra-nos Vem e acredita Sem mim, estás perdido Eu sou Vem e acorda-nos Vem e acorda-nos Continua-nos Vem e acorda-nos Eu e todos Somos Vem e acorda-nos Vem e acorda-nos Vem e acorda-nos Vem e acorda-nos Oh na? Oh na? Oh na?.. Fica comigo, parabéns a dor e não me esquece, eu e tu, mas te mostrando, fica comigo, vem me acreditar, sem mim, estás perdido, eu e tu, eu sou um amor, fica comigo, parabéns a dor e não me esquece, eu e tu, mas sem luz, pra não, fica comigo, vem me acredita, sem mim, estás perdido, eu e tu, eu sou um amor, One Love, 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 One